As Invencionices O difícil acesso a equipamentos cinematográficos nunca impediu que Joel realizasse seus filmes. O que não conseguia comprar, ele mesmo construía. E as suas Invencionices começaram lá em Quaraí. Quando Joel ainda era criança. Com os irmãos, ele fazia brinquedos e rádios galena. Pesquisando muito e experimentando com os materiais disponíveis, Joel construiu uma série de equipamentos como traveling, mesa estativa e projetores. Um homem movido pela curiosidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL